E olha só essa história, o pai feriu o próprio filho com uma faca. Por pouco, o bebê de apenas 24 dias de nascido não morreu. O crime aconteceu nesta casa no Novo Israel, zona norte de Manaus. O pai discutiu com a esposa e a agrediu, além de ferir o bebê. Segundo a polícia, Flávio Nascimento, de 36 anos, atingiu o próprio filho, um bebê de apenas 24 dias, na altura do coração com uma faca. Ele foi socorrido a tempo, levou quatro pontos e já foi liberado. O pai está preso por tentativa de homicídio e, segundo a polícia, teria usado drogas. Ela referiu que essa é a terceira vez que ele atenta contra a vida de pelo menos uma das crianças. E quando ele consome cocaína, e nessa madrugada ele estava consumindo cocaína em pó, depois que ele se deitou com a esposa e o filho na cama, ele começou a ter reações alucinógenas. E aí ele tinha a impressão de que havia uma pessoa no teto da casa e que poderia descer a qualquer momento para atentar contra a vida dele. E ele também falava que teria alguém na porta. Então ele ameaçava a mulher e a criança, dizendo que se essa pessoa descesse do teto ou entrasse pela porta da casa, ele ia matar o bebê e ia matar a mulher também. A polícia prendeu uma quadrilha acusada de vender milhas e passagens aéreas falsas. Os cinco integrantes atuavam há cerca de três anos aqui na capital, que teriam feito mais de 200 vítimas. Segundo a polícia, o lucro deles chegou a um milhão de reais. Eles se aproximavam das vítimas pelas redes sociais na internet e negociavam a venda das passagens até receber o pagamento. As pessoas só se davam conta de que tinham sido enganadas quando iam viajar, porque descobriam que o localizador era falso. O caso ainda é investigado e outras pessoas podem estar envolvidas. A partir deste sábado, a população de Manaus vai pagar mais caro nas corridas de táxis. Quem tem os detalhes é Sigrid Avelino. Boa tarde, Sigrid. Olá, Mariana. Boa tarde. É isso mesmo. A tarifa de R$ 2,97 referente à Bandeira 2 já é praticada nos fins de semana e feriado. A mudança agora é que esse valor vai ser cobrado por quilômetro rodado de segunda a segunda até o dia 2 de janeiro. Um acréscimo de 35% no faturamento dos taxistas. E isso é previsto em um decreto municipal do ano 2000. Eu volto com você, Mariana. Muito obrigada pelas informações, Sigrid. Parte das famílias afetadas com incêndio na comunidade Arthur Bernardes continua em abrigos. Eles ainda não sabem por quanto tempo devem permanecer nesses locais e esperam a liberação dos benefícios que serão doados pelo governo. Quem soube da tragédia se emociona. E foi por solidariedade que Ezo, antes de ir ao trabalho, veio ao ginásio Nenberg Guerra, às 7h30 da manhã. Ele trouxe café, pão e roupas. Isso eu acho que todo mundo tem que ajudar, porque uma situação dessa é precária, né? Por todo mundo aí. Desde terça-feira, muitas pessoas tiveram o mesmo gesto e trouxeram algo para doar. Não tem ver que o pessoal está precisando de roupa de alimentação. Acho que mais tarde eu vou trazer uns ranchos e mais fralda também. E ajudar as pessoas que estão precisando. O que chega ajuda a amenizar um pouco da dor. Uma forma de fazer com que os desabrigados tenham força para recomeçar. Está indo bem, né? Porque até agora a gente está tudo bem com essas ajudas. Graças a Deus que a gente perdeu tudo, né? Agora também está amedrando um pouco a nossa situação. Na quadra do ginásio, as doações estão juntas com o que foi salvo no incêndio. Ontem, Dona Maria ganhou alguns colchões. Mas eles, por enquanto, devem ficar por aqui. É que ela ainda não tem para onde ir. Nós conseguimos ganhar um colchão de casal e dois de solteiro. A esperança é a última que morre. Vamos ver o que vão fazer pela gente aí. Lisete, vizinha de Dona Maria, na comunidade, está na mesma situação. Olha, minha filha está grávida. Ela dormiu naquele colchãozinho ali, de berço. Porque não tinha colchão para dormir. É isso, a situação aqui não está fácil. Quem quiser doar, pode procurar os abrigos. As pessoas prejudicadas também estão em uma escola estadual. E em igrejas, no bairro São Jorge. A Secretaria de Estado de Assistência Social ainda trabalha no cadastramento. Até agora, 485 famílias já têm o nome na lista. E esperam receber os 500 reais que vão ser doados para a compra de roupas, além da idenização, o auxílio aluguel e os móveis prometidos pelo governador do Estado. Somente estão trabalhando as estratégias de como vai ser isso. No primeiro momento, nós estamos ainda trabalhando a questão do cadastro e o auxílio emergencial e também a questão da documentação. Obrigada a você que acompanhou o SBT Notícias pela internet. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho